O Hakai acabou de conhecer o Takimichi e já foi logo contando sobre todo o seu plano. Galera, se isso não é protagonismo, eu estive vendo animes errados por toda a minha vida. Eu sou. Eu sou. Eu sou. Eu sou. Então, você é isso. Eu sou. É isso aí. Eu sou. Mas ele foi. Eu sou. Eu sou. Eu sou. Eu sou. Eu sou.